Estamos de volta com o Magazine. E você que quer construir ou reformar, preste bem atenção nessa super dica que eu tenho pra você. Aproveite a super promoção da Cores Materiais de Construção. Na compra de um produto sinalizado, o outro vai sair pela metade do preço. É isso mesmo, você ganha 50% de desconto no pagamento da segunda peça. Confira algumas dessas ofertas. Tem porta laminada de 60 a 80 centímetros, a partir de R$ 258,46. E a segunda, você paga somente R$ 129,23. Também tem pastilha de vidro Cic Glass de 30x30, a partir de R$ 21,90. A segunda, você só vai pagar R$ 10,95. É isso mesmo, você não ouviu errado. E tem porta de madeira frisada de 60 a 80 centímetros, a partir de R$ 170,00. E a segunda, somente R$ 85,00. Então, se você quer economizar, passe agora mesmo na Cores Materiais de Construção. E olha, essa promoção é por tempo limitado. Então, faça logo a sua lista e passa na Cores. Cores, aqui, você que manda. Rua Jacira Reis, próxima rotatória das letras, no Dom Pedro. Se preferir, pode ligar para 3238-7000. E agora chegou o momento de falar dos famosos. Roda a vinheta. Olha só, gente, eu começo os famosos de hoje falando de uma notícia triste, viu? É porque o pai da apresentadora, a Xuxa, faleceu na tarde de ontem. Você soube, né, Lud? Inclusive, todo mundo... Vi na internet. Pois é. O Luiz Floriano, que é o pai da Xuxa, né? Ele estava internado desde janeiro, quando deu entrada com um quadro de osteoporose. E aí, depois de quase dois meses na CTI, ele não resistiu às complicações da sua internação e veio a óbito, com falência múltipla dos órgãos. O velório acontece hoje, no Memorial do Carmo, a partir das três da tarde. E a cremação está marcada para oito da noite. A gente deixa aqui as nossas condolências. A família, que é muito difícil, né, esse momento. Assim, eu fico... A gente se coloca no lugar, né? Porque, assim, eu tenho pai e eu fico me imaginando sem. E é muito difícil. E ela, recentemente, perdeu o irmão, inclusive, né? Essa foto, inclusive, que você está vendo agora no seu vídeo, é justamente do pai da Xuxa, quando ele foi ao enterro do irmão, né? O filho dele, irmão da Xuxa. Foi essa foto aí que a gente pegou para mostrar um pouquinho melhor o rosto dele para você. E passando agora por mais um momento difícil, com certeza ela vai receber o apoio dos fãs, da família, dos amigos. E nas redes sociais vi muita gente já se manifestando. Se eu não me engano, ele tinha 85 anos. E, então, hoje a Xuxa está passando por um momento muito difícil, mas a gente deseja que Deus dê força a ela para ela superar esse momento. Inclusive, eu vi até que ela vai querer pegar as cinzas e jogar ao mar. Então, assim, é algo que ela quer fazer. Talvez, não sei, enquanto ele estava com vida, talvez estavam conversando, porque ela já sabia que ele estava numa situação muito difícil. Ela tinha até postado na internet falando que se ele saísse dessa, seria um milagre. Infelizmente, não foi, né? Bom, gente, olha só. A Sandy, ela passou por um susto no último sábado, depois de um fã invadir o palco onde ela estava fazendo um show. E aí, ela ficou cinco anos sem se apresentar e quase caiu no chão nessa volta, com a empolgação desse fã, que puxou o braço da Sandy com muita força para conseguir alcançar a artista e dar um abraço nela. A gente tem esse vídeo e a gente vai ver agora o momento de como isso aconteceu. Vamos dar uma olhadinha. Aí a Sandy, né, muito simpática, ainda vai lá tentar dar a mão para ele. E aí, quando ela vai tentar dar a mão para ele, ele puxa ela com tanta força que ela meio que machuca o braço. Vamos dar uma olhada de novo? Vamos ver, vamos ver, vai. Coloca aí de novo para a gente dar uma olhada, para você que está em casa ver. Olha só. Ele está ali de blusa branca no seu vídeo. E aí a Sandy, tadinha, vai lá. Olha isso. Nossa. O chão no braço dela, ela é tão pequenininha, né? Que tadinha pode ter se desmentido. É complicado, né, porque pega sempre o artista de surpresa. A gente viu que os seguranças logo correram. Não é nem uma questão de impedir que o fã tenha ali o contato com o seu artista, mas é de coisas como essa possam acontecer. Às vezes, na empolgação, acaba machucando, acaba... Mas você sabe que num momento desse, eu achava melhor ele ter ido lá, ter dado um abraço e tudo certo. Porque a Sandy, ela foi tentar ser simpática, como ela é realmente, foi lá tentar pegar na mão do menino. E aí aconteceu isso, porque ele estava tão alvoroçado, porque não deixaram ele chegar perto. E aí ele ficou desesperado para puxar a Sandy e acabou tentando machucar. Mas eu achei que ele já correu com muita violência. Eu acho que se ele fosse abraçar, ele podia cair junto com ela ali. Porque na hora que o segurança pega, chega o segurança, leva um baque para trás. É difícil a gente saber, né? Mas às vezes é até melhor deixar lá, dar um abraço e tudo certo. Imagina a Sandy tão magrinha, tão pequenininha. Pois é, e olha só, gente, a Bruna Marquezine, ela tá com licença do trabalho, ela pediu licença para estudar e passou uma noite de comemoração em família ontem, viu? A atriz que mantém, né, a vontade de adotar uma criança, ela filmou a caçula Luana de 14 anos, que é a irmã dela, comendo docinhos de uma festa infantil. E aí ela deixou a irmã muito envergonhada. A gente vai ver agora o vídeo que a Bruna Marquezine fez da irmã. Vamos ver. A Luana ficou toda tímida, né, tadinha. Elas são muito parecidas, né? Muito! Eu acho que a Luana, quando crescer mais um pouquinho, vai virar a Bruna Marquezine também. Gêmea! Bom, mas a gente vai ficando por aqui, né, Magazine, dessa segunda-feira, tá chegando ao fim. Você fica agora com o Wilson Lima no Alô Amazonas. Amanhã a gente tá de volta com muita coisa boa! Isso mesmo! Beijo pra você, ótimo dia! E não esquece, hein, amanhã às 11 horas a gente tá aqui esperando por você. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!